Faça sol, faça chuva, ele sempre está de pé, firme para os desafios de um dia de muito trabalho. Assim é a rotina daquele que ajuda a empurrar a nossa economia para frente e que tem toda a nossa admiração. Sexta-feira foi o dia do agricultor e fica aqui a nossa homenagem. No campo tem cores que anunciam que é hora de levantar, mas ninguém sai de casa para a Lida antes de ouvir esse som. Antes de provar o sabor do cafezinho, das mãos da dona Terezinha criada em uma fazenda de café, é que sai o preparo da bebida que dá força para a família de agricultores. Nós fomos criados assim no café, né? Tomando café com leite, né? Não tem como acordar sem o café. Barriga cheia, mãos à obra, mãos na terra. Pai e filhos juntos cuidam das parreiras de uvas e dos pomares de laranjas em São Miguel Arcanjo. Trabalho duro, mas que não é só trabalho, é quase um dom. A gente nasce para isso, porque eu tinha tudo para ter outras profissões. E foi com o tempo, foi chegando no que eu sou hoje, que seria agricultor mesmo. Mexer com a terra, sentir o cheiro do campo. Isso que me dá prazer. O amor pelo trabalho com a terra muitas vezes está no sangue mesmo, como é o caso aqui da família Denardi. O seu Hugo foi criado na roça, mas na juventude decidiu estudar, foi ser professor, trabalhou com transportadora. Mas 25 anos atrás, resolveu que a vida dele seria aqui no campo, cultivando uvas. Com os filhos dele, aconteceu algo parecido. Os dois também moraram na cidade por um bom tempo, tiveram comércio. Mas 5 anos atrás, eles decidiram abandonar essa vida perto do asfalto, da cidade cinza. E resolveram vir aqui para o campo, para trabalhar junto com o pai. A mudança foi muito boa, foi muito satisfatória. A mudança da vida da cidade para o campo. Hoje nós não conseguimos viver mais sem isso aqui, sem estar aqui, sem sentir a vida aqui. Eu acho que pelo resto da vida da gente, vou passar isso para os meus filhos, como ele também, que é o que a gente quer fazer e tem amor no que faz. A gente se sente apaixonado mesmo pela agricultura. Agricultor com muito orgulho, sim senhor! De um passado cheio de histórias, das primeiras lições, das tarefas do dia a dia, ensinadas pelo pai e pelo avô. Desde criança, novos, eles já levavam a gente para a ordenha, para a mangueira. E lá a gente não tinha condições de tirar o leite, você já ajudava a abrir os portões, entendeu? E daí logo depois disso a gente já pegou os banquinhos, já teve o gosto também de começar a ordenhar, tirar o leite. Agricultor com muito orgulho, sim senhor! Agricultor, de um presente cercado pela tecnologia, da ordenha mecanizada, dos tratores potentes, da era da informação. Agricultor de hoje em dia tem que saber de genética, de mercado, de economia, de meteorologia. No primeiro amanhecer do dia eu quero estar sabendo o preço, comodo, do que a gente está trabalhando e previsão. São duas palavras-chave que a gente tem que estar ligado nisso aí. O Reginaldo pode até ser agricultor moderno, do jeito de lidar com o que surge de novo, com tudo o que muda no mundo do agronegócio. Mas o que não muda é que esse mundão de meu Deus, continua sendo um cenário inspirador para quem faz da produção de alimentos, um meio de vida. Para quem faz da vida, um constante cultivar. Esse conforto que a gente tem aqui, esse sossego que a gente tem, olha, isso aí é só aqui no sítio mesmo.